Bora rapaziada, vamos de FFS aí pra vocês, já sabem né, arrebenta no like, se inscreve no canal, tamo junto, bora tentar, ixi, tem que pular aqui, opa, o cara quebrou ali, ó o Matheus aqui na frente já, ó, já trocamos pra Fágio, derruba não Matheus, manda um salve aí Matheus, salve, aí rapaziada, tamo com o Matheus aí, pra você que curte FFS, já sabe né, só trocando as motos aqui, caraca esse fineco aí, nossa mano, vou passar devagar, tem que bugar a setinha? tem, 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 ai, meu Deus do céu, quase mano, quase eu caí velho, não sei pra onde que é não, ai, tem que pular, tem que pular, isso, derruba mesmo, aí né, e agora, ah, tem que descer aqui, beleza, vambora, meu Deus, pegou logo o dingue aqui, ó, você tá doido, boa, bicicletinha, humilde, deixa eu arrumar a câmera aqui galera, aí, tomo de bicicletinha, humilde, ó, caramba, oxi, tem uma parede aqui, é, e os caras já vai pegar o Hunter aí, nossa, quase uma meiazinha me atrapalhou, opção de King, aqui é de ré galera, eu tô ligado que é de ré, bora, uia mano, ainda deu certo velho, opa, 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 queria derrubar na maldade mesmo, derrubar na maldade mesmo, meu Deus, o que aconteceu? será que não era pra mim cair ali? let's go, let's go, let's go, vamos ganhar alguma aí, pô, já tá na frente já, acho que é pra cá né, tá bom, bora, ai caramba, boa, aqui pra onde? Ah, pra cá, pra cá, nossa, achei que eu ia cair na água, nossa, achei que eu ia cair na água, mano, no real, bora rapaziada, até onde nos leva aqui, Sandy King, vai tá na frente hein, ó, vamos embora, vamos até onde vai durar isso, até aqui, provavelmente, eu não sei o que tem que fazer aqui, ah, mano, não deu, nossa, só um pouquinho, tem que ir bem por cima mano, aqui os caras já saem na frente já hein, nossa, mano, que da hora, pulou ali? show de bola, ai, nossa, meu carro vai quebrar, ai, arrumou, não consigo buscar, tem que pular para os lados, como que faz, acho que eu estou em segundo aqui mano, o rei do loop estão ligados né galera, vocês estão ligados quem é o rei do loop né, ai, vou tocar o carro aqui ó, será que tem que vir para cá? é, olha, caraca rapaziada, muito top mano, ó, ai meu Deus, fora moto hein, ó, vral, vixi maria, vixi, molhou, clipe ai rapaziada, clipe isso ai, bora, mano, eu estou batendo com o carro muito seco, ah tá, achei que não ia ter coisa para arrumar, não tivesse coisa para arrumar, ó, filhão, pai ta on hein rapaziada, ó, parar ali já era hein, tio Arius ta on hein, nobreza, titio Arius ta on hein rapaziada, ai caramba, ai caramba, bora, droga, é o Brian, vral, vral, e agora, o que que eu faço, boa, ai meu Deus, tem que arrumar meu carro, arrumar meu carro, ah, mano, bora, o que que a gente consegue aqui rapaziada, bora, já ta meu primeiro pulo, sai, sai, segundo, boa, o terceiro, bora, aquele bug, bugzinho né, ih rapaz, vou pegar o carro, fui tão, tão alto que, nossa senhora, conseguiu passar Matheus? boa, nossa, o carro deu uma ali, começou a pegar fogo, ah mano, eu não tenho sorte velho, arrumou, arrumou, meu Deus, ai caramba, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, caindo ali, caindo ali, ah, aqui é troll, aqui é troll, aqui é troll, cara, é, não deu pra te avisar cara, mano, eu sabia que era troll velho, desconfiei que era troll mano, na verdade eu não sabia, eu desconfiei, porque tinha uma rampa, e do lado da rampa não tinha nada, ai, meu, jesus, nossa senhora, deixa eu passar, deixa eu passar, boa, desculpa ai amigão, aqui também é troll, ó, tá vendo ó, se for pular ali ó, e se ferra, é rapaziada, o bagulho é doido aqui fi, isso aqui é os troll, e o rei do loop tá on, e o rei do loop tá on, não, você tá doido, você tá doido, uh, consegui, consegui, ah não, não, vamos, esse aqui eu acho que eu já joguei mano, nós vamos pegar uma bike, ai tem que subir, subir aquele ali tudo, pegar, bora, pegar uma bike em algum lugar aqui ó, ali ó, dar a volta aqui, passar pela grade, ai depois tem que subir, com certeza alguém vai me empurrar aqui, que é só isso que o pessoal faz, me empurrar, ó, boa, consegui sair vivo ainda, ó, um já foi, dois já foi, olha, isso aqui eu aprendi com o Shade pô, parte do nosso amigo Shade aí ó, ó, aprendi com o Shade rapaz, confia rapaz, confia rapaziada, tem o Shade, caiu, você viu, foi rapidinho ali hein, bora rapaziada, não me lembro o que tem que fazer aqui, segura, na briga, tem o terceiro aqui hein, pegar um nitro aqui em cima, arrumar o carro, tem um cara aqui atrás já mano, meu deus, meu deus, meu pai é o rei, meu deus, não, não derrapa não, consegui, bom, tem que ir para a esquerda ali, que eu já vi, Mateus, já joga seu carro para a esquerda, que aqui vai ser, a guerra dos doidos, bora, esquerda hein, meu deus, meu deus, ai meu deus, não bate não, nossa, aqui na frente, ah mateus, atrás, 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 ai, caramba, vamos passar, graças a deus, graças a deus, Graças a Deus! Graças a Deus! Deu certo aqui! Vai, vai, vai! Tchau! Eita, preula! Vai ter alguma trollagem aqui, mano! Certeza! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu cheguei até aqui para explodir não! Boa! Rapaz! Chama! Chama, rapaziada! Chama, chama! Chama! Não me trola mais não, cara! Só quero passar só! Você tá doido! Caraca, passei certinho, mano! Meu Deus! Olha o loopzinho, mano! Meu Deus! Olha o loopzinho, mano! Meu Deus! Meu Deus! Nossa Senhora! O pai tá brabo! E agora? Vixe! O loopzinho, o loopzinho! Uhul! Vamos, rapaziada! Vamos mostrar que a gente consegue também! Moral! Ah! Tem um carinha ali, ó! Consegui ele pegar o hunter junto com ele, hein! Mano, eu não posso cair por besteira, velho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E agora? Mano, eu não posso cair, galera! Olha aí! Vamos lá, vamos lá! Quem confia? Quem confia? Meu Deus! Bela, bela, bela! Arruma! 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 Aí, rapaziada! Vamos embora! Vamos pegar o hunter, hein! Vou pegar o hunter! Nossa! Como tá longe ainda! Mas tá bom! Ae! Primeiro, pô! Não pegamos o hunter, mas pegamos o primeiro, rapaziada! É isso aí, pô! Tamo junto aí! Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal! É nóis! Valeu, 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 valeu! Tchau! 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 Obrigado.